Hoje vamos mostrar como fizemos o quebra-cabeça e o tangrã. No início as crianças fizeram um desenho que viria se tornar o quebra-cabeças e o tangrã. Nós tivemos que cortar uma placa de MDF de 3 milímetros e 1 metro de comprimento. Para fazer esse corte da madeira, a gente vai precisar de luvas de proteção e também um óculos de proteção. Aqui a gente tem uma serra de cutico. E a finalização do corte foi feita no FabLab da Chácara do Joque. E o Gerson vai mostrar como fazer o desenho no Inkscape. Aqui a gente vai mostrar os dois desenhos que nós fizemos para recortar na laser. Esse é um dos desenhos que a gente vai recortar. Repara que cada cor, a máquina de corte a laser, vai identificar uma coisa diferente. O azul vão ser os desenhos que vão ser rachurados no relevo, no corte. O vermelho são os traços que a máquina vai executar logo em seguida do que for rachurado. Em seguida, os traços pretos vão ser os recortes das peças. A gente precisa primeiro fazer os recortes internos, para depois fazer o recorte externo. Porque se solta alguma peça e a máquina estiver passando de um lado para outro, pode gerar algum problema no corte. Então, a gente tem uma ordem de recorte, de execução. E aí, tem a base aqui embaixo também que vai ser recortada. Porque vai ser um quadro, né? Então, eu tenho o desenho em cima, né? Com as peças. E embaixo, a base é onde eu vou colar a moldura. E onde vão ficar as peças encaixadas no quadro. O outro desenho segue o mesmo padrão. E ele também está com o mesmo esquema. Primeiro, o que vai ser preenchido, né? Com rachura. E vai ser queimado na hora do relevo, né? Está em azul. Depois, ele vai executar a gravação de baixo relevo do que está em vermelho. Depois, ele vai fazer os cortes internos do tangram. Deixando para executar, por último, o que é verde, que é a área externa. Quando eu passar esse arquivo para o pessoal do FabLab, eu preciso dar os tamanhos. Então, eu tenho a área útil de cada desenho que eu preciso passar para eles, para ter a escala correta do que vai ser recortado. Bom, colocando o MDF na máquina, nós fizemos aqui o download do computador para a máquina, né? Então, o desenho está deitado. Aqui na placa vai ficar uns 60 centímetros por 40, 50 centímetros. Então, vai dar o tamanho certo aqui. E agora é só posicionar a cabeça e praticamente começar. A gente já parametrizou o corte e a gravação que é necessário do software e vamos executar aqui o corte. E agora é só se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e tchau! 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 Tchau!